Fala atleta, com quem não me conhece, sou o Rodrigo Tinoco, sou ultramaratonista, amante do esporte, assim como você que está no canal. Quero agradecer a você que sempre me segue, você que está chegando agora, que não é inscrito, se inscreva no canal. E eu estou nesse desafio, o desafio da fé, ele é bem legal, é um desafio que tem 21, 42 km e ciclismo. Eu ajudei a Patrícia no desafio de 21 km, agora estou aqui fazendo 42 e agradecendo, agradecendo o convite, 42K, estou aqui cumprindo. Está sendo um excelente treinamento, levamos como treinamento, porque não está tendo corrida devido a essa situação que nós estamos. E eu estou nessa aqui, fazendo esse desafio. Esses desafios virtuais são legais porque você tem um objetivo também depois do treino. Para mim é tranquilo, eu consigo treinar de boa, sem nenhuma corrida, eu levo isso numa boa, eu consigo treinar de forma eficiente. Mas quando tem um desafio desse, fica bem legal, porque você consegue focar num treino e procurar até dar o teu melhor. Como eu falei no início, eu estou dificultando esse treinamento, porque eu estou fazendo 42 km, mas estou pegando subidas intermináveis. Eu estou aqui no quilômetro agora, vou mostrar para vocês aqui, estou marcando aqui na Mesa Fit Strato, está vendo? 10 km. E eu estou marcando com o Bip também, então estão batendo certinho os dois. E vou dar mais uma volta na estrada, vou pegar o retão do CETEX e na volta vou pegar as maiores montanhas. Vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês ao longo do percurso, para uma parte mais fechada, estou quase chegando na estrada. Está bem legal. E é isso aí. Eu falo sempre para você, para você, você que pode treinar, se você tem tempo, não desanima. Não se desmotive, fica motivado, procura fazer atividades, principalmente na natureza, você vai se sentir bem. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, cara, eu aprendi a fazer treino sozinho. Por isso que meu psicológico é inabalável, inabalável, eu não sinto a adversidade, a adversidade não me desmotiva. Eu estou aqui, mas sabe, cara, são meio-dia e meia, olha o sol. Estão uns 40 graus, meti protetor na cara, estou com a minha roupa, segunda pele aqui, ela tem proteção contra UV. E eu vou nessa, vou seguindo como objetivo, eu não facilito, eu podia facilitar, fazer ele todo em plano. Eu poderia ficar todo na sombra, mas não, eu vou pegar estrada, eu vou pegar subida, eu vou pegar morro. E eu gosto de dificultar. Por quê? Porque eu sei que isso vai me fazer crescer, isso vai me fazer evoluir. Então, meu psicológico, eu acho que eu tenho medo de sol, de subida, não tenho medo, isso não me desmotiva, isso não me abala, isso não me enfraquece. Como eu falei, meu psicológico é inabalável. Então, eu vou seguindo, vou mostrando para vocês, falando para vocês, ao longo do percurso, como está sendo esse treinamento. Lá na estrada, eu vou mostrar para vocês, quando eu começar a pegar as montanhas, eu vou mostrar para vocês também. Então, vai ser um 42 bem legal, vai ser bem duro, difícil. Mas, que eu levo de boa, tiro de boa. Eu sempre, quando entro no objetivo, eu olho sempre, já eu chegando, concluindo. No final do desafio, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar para vocês o troféu. Como é que é o troféu, quero agradecer o convite. E é isso aí, atleta, eu digo para você. Legal, você tem várias corridas virtuais que são bem legais. Presencial é melhor? Não tenha dúvida. É claro que nada se compara a uma corrida presencial. Mas não está tendo, com exceção a poucas corridas em trilha. Porque a gente sabe que em trilha, normalmente, em situação normal, já tem menos inscritos. Mas tem muita corrida virtual bem legal. Você que treina, mas você quer alguma coisa para te manter motivado, Pô, quando é uma coisa virtual dessas aí, porque você sabe que vai ter uma medalha, tem algumas mais longas ou até mais curtas que oferecem um troféu, com premiação. Então, você faça. Faça, é bem legal. Você vai se manter motivado. Faça uma que você vai ver como é que é. Então, vou seguindo nessa aqui. Lá na frente, não chegou a estrada ainda. Estou pegando esse retão aí. Dá um pouquinho a estrada. Eu vou fazer uma volta, vou em direção ao mato alto, vou pegar o retor do Cetex, depois vou voltar para a trachada da ilha e voltar na trilha para pegar as montanhas. Ainda estou no quilômetro, fino para o quilômetro 11. Então, sem olhar a dificuldade, sem sofrer com o tempo, curtindo a atividade. Vou seguindo nesse desafio aí. Falta um pouquinho, um pouco mais de 30 quilômetros. Você tira de boa. Então, quando você pensar, já terminou o desafio. Então, vamos lá. Ali na frente, normalmente tem um caldo de cana. Eu tomo um caldo de cana ali. Vou até dar uma aceleradinha. Dá aquela abastecida. Eu estou com Gatorade, paçoca, bananada, gel de carboidrato e minha suplementação. Quando eu começar a suplementar, vou mostrar para vocês. Beleza? Então, um abraço. E vamos continuando. E aí, atleta. Chegando aqui agora na estrada da ilha. Agora vou para aquele famoso caldo de cana. Parada certa, caldo de cana. Parou, não dá bom. Vamos tomar caldo de cana. Vou meter agora açúcar para dentro para dar aquela energia. Então, vamos mexer. Grava tudo. Tem que gravar, né? Podemos 42 horas. Não vai pagar. 42. Tem que ser na casa. Aí, ó. Aniversariante aqui não paga. Então, vamos lá. Vamos nessa aí. Tomando caldo de cana. Isso aqui é a melhor coisa que tem. Ó, atleta. Bom, chegando aqui na metade do percurso. 21K. Aqui, ó. Estou aqui com o Bip. Que reloginho fantástico. 21km. Lembrando que eu estou marcando também nos tratos. 21km. Então, agora vou dar uma parada aqui. Vou molhar minha cabeça. Vou pegar a mochila aqui. Vou abrir. Vou pegar a água que já está quente. E vou passar no mercado para outra água ali. Então, vamos precisar metade do... Vamos na metade. Vou pegar aqui a água aqui para me molhar aqui. Vou parar... Vou parar a câmera aqui agora. Está muito calor. Vou me molhar. Está osso. Está caindo sol toda hora no olho. O olho está ardendo. Ainda não estou vendo a minha suplementação. Vou mostrar a minha suplementação. Para você ter uma ideia. 2h15 da tarde. E eu aqui nessa brava. É isso aí. Faltam só 21. Sempre falei isso. É assim que eu penso. É assim que eu levo... Minha corrida. Meu objetivo. Vamos lá, ó. Vou passar no mercado ali e comprar uma garrafa de um litro e meio. Como eu falei. Eu não olho para a diversidade. Não olho para o obstáculo. Não me abalo. Quando eu saio, saio preparado. Sempre vou fazer o melhor. Então, estou indo para 42. Hoje, possa ser que passe um pouco. Eu estou estudando a volta. Eu vou dar uma volta na trilha do... Da montanha da mesa. Então, pode ser que dê mais. Mas, vamos ver. Mas, é no mínimo. No mínimo. Eu não termino esse treino com menos de 42 quilômetros. Isso aí é fato. Então, vamos lá. Agora, eu vou levantar aqui. Vou mostrar para vocês a minha suplementação. Beleza? Então, vamos continuando aí. Ali na frente, eu... Eu paro ali para comprar a minha... Garrafa de um litro e meio de água. Beleza? Então, vai curtindo aí. E vai ficar na radíaca. Valeu, galera. Fleta. Quilômetro 22. Agora, vou... No mercado, comprar uma água aqui. Vamos lá. Passar um pouquinho da metade. Estamos na estrada da ilha. Estrada da ilha. Vou comprar um litro e meio de água aqui. Aí, atleta. Acabei de vir agora aí do mercado. Comprei uma Coca-Cola sagrada. Uma garrafa de um litro e meio de água. Já chegamos aqui no quilômetro 23. Vamos lá. Vamos no conseguimento. Que já passamos da metade. E o sol, ó. Brilhando. 50 graus. Então, bora lá. Mente forte, corpo forte. Beleza? Então, é isso aí. Vamos seguindo. Aí, atleta. Como eu costumo falar com vocês, ó. Ainda não suprimentei. Demorei. Estou com minha água aqui. Botei minha água aqui em cima. Eu estou com o Gatorade. Minha suprimentação está aqui, ó. Olha aí. Vou botar mais na luz aqui, ó. Olha aí. Cápsula de ZMA, que é esse roxinho. Esse transparente aqui é o TCM. Trigueria de cadeia média. Ali, o torcedor da Flex redondinho. O preto é o termogênico, o Hot da Group. E aquele roxinho ali, esse aqui é o multivitamínico. Então, vou tomar um de cada agora. Todos eles. Um de cada. Com água. Não, vou mais seguir a orelha aqui. Vou encher a garrafinha atrás. E vou dar continuidade. Beleza? Então, essa é a minha suprimentação. Chegando no quilômetro 24. E dar prosseguimento. Isso aqui, como é um retão, vai dar pra correr melhor. Então, a suprimentação já foi feita. Beleza? Pra vocês darem uma olhada aí na minha suprimentação. Vamos lá. Aqui dentro tem... Aqui não mostrei ainda. Aqui tem amendoim, paçoca e bananada. Além de gel e de carboidrato. Beleza? Valeu, atleta. Aí, atleta. 26 quilômetros. Passei ali agora na barraquinha de novo. Só que tomei uma coisa muito legal. Caldo de cana com limão. Cara, fiquei surpresa. Muito bom. Porque o caldo de cana, como ele é muito forte, você não sente gosto do limão. Você sente o azedo, mas você não consegue identificar que é limão. Então, cara, eu gostei pra caramba. Então, vamos lá. A temperatura já tá bem melhor. Já dá pra ver. O céu já tá nublado. Olha onde tá o sol. Tirando aquela reta da Avenida América que eu peguei, foi duro. Aqui eu peguei mais um caldo de cana. Peguei mais um caldo de cana. Vou tomando aos poucos. Então, é isso aí. Vamos dando prosseguimento. A temperatura é mais agradável. Essa parte aqui já começou a subir. Já é um falso plano. Então, vamos lá. Vamos ainda pegar as peras partes. Vamos chegar em 30k daqui a pouco. Então, quando chegar na subida ali, vou te mostrar. Então, vamos dando prosseguimento no treino. Tá legal, confortável. Aí, ó. Chegando em 30km. A terra já tá super boa. Sentei, bati um papo com eles ali. Então, esse é um treino que eu tô curtindo. Não tenho ido pra tempo. Pô, tá bem legal. Conversamos. Pô, tá show de bola. Então, vamos seguindo aí. E eu gosto de mostrar isso pra vocês aí. Porque quem quer, consegue. Querer é poder. Então, vai ficar a minha dica aí pra você aí. Espero que você curta. Então, tô nesse desafio. Pô, 42k. Show de bola. Desafio da fé. Pô, bem legal. Tô gostando muito desse desafio. Tá bom pra você manter motivado, né? Temperatura já mudou. Já é bem melhor. Temperatura muito mais agradável. E é isso que eu falo. Então, vamos dando prosseguimento. Então, vamos lá, galera. Aqui, ó. Finalizei meu treino aqui. Pra mostrar pra você. Vou mostrar aqui no relógio. Aí, ó. Tá aí, ó. 42.43. Ó. Treino finalizado. Então, no final. Agora, vou botar uma mapinha pra você aí. Então, foi um treino duro. Difícil. Mas terminei. As pernas tão boas. Cansaço, claro. Não tem como não cansar. Mas não tem acídio de pôr não conseguir andar, não. E não é porque eu sou ultramarotinista, não. É porque eu treino subida, viu? Foi um treino de subida. Foi um treino difícil. Mas isso aí. Tô acostumado. Eu gosto disso. E não olha a dificuldade. Beleza? Então, ficou essas dicas pra você aí. Peço pra você uma inscrição no canal. Pô, escreve no canal aí. Dá aquela moral. Peço aquela força. Aquela moral de sempre. O objetivo aqui é sempre ajudar. Então, não tem maior prazer em ajudar você. A única coisa que eu peço é... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pode comentar. Se porventura não falei alguma coisa que você desejava ouvir. Se tem alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários que eu respondo todos os comentários. Beleza, atleta? Tá aí, atleta? Cheguei em casa agora. Aqui. E mostrar pra vocês que o kit já chegou. Que eu recebi. Olha aqui, ó. A camisa, né? Do desafio da fé. Que tinha a distância de 21, 42. Mais ciclismo. Olha aí, ó. Camisa bonita, tá vendo? Flipando o pão. Desafio da fé. E aqui do lado, aqui, ó. Olha o troféu, ó. Então, essa foi mais uma conquista. É bom pegar esse desafio, como eu falei, virtuais, pra poder se manter motivado. Então, 42 quilômetros e, como eu falei, eu terminei bem. Tô de boa. Bem treinado. E o foco é sempre... Tô com foco nas ultramaratonas. Por isso que eu fiz um treino focado em subidas. O desafio, na verdade, o objetivo era cumprir a distância. Por isso que eu dificultei colocando subidas. Pô, então eu não peguei 40 graus, como vocês puderam ver. Mas é importante que terminei de boa. Tá aqui o kit. Então, beleza, galera. Você que gostou, então, mais uma vez eu peço. Se inscreva no canal. Dá aquela moral que... Isso aqui é o meu objetivo é sempre te motivar. É ajudar. É compartilhar conhecimentos e experiências. Beleza? Então, um abraço aí. E que Deus abençoe você.